Fala galera, beleza? Hoje vamos trazer uma dica aqui de como tratar a imagem antes de criar o Ralf Tone Pois eu havia feito um vídeo ensinando como fazer o Ralf Tone no Aspire 9.5 Mas algumas pessoas questionaram que a qualidade da imagem não estava muito boa Então eu resolvi fazer um tutorial com algumas dicas simples de Photoshop que podem ajudar no resultado final Então sem mais enrolação, vamos embora para o Photoshop para começar a tratar a imagem Vamos lá, vamos abrir aqui o Photoshop Arquivo, abrir, está aqui na área de trabalho Bom, a imagem, a dica que eu posso usar inicial é você ter sempre uma imagem com uma qualidade boa Certo? Mas você também pode trabalhar um pouco da qualidade da imagem Vamos lá Primeira coisa que nós vamos fazer é deixar essa imagem preto e branco Então vamos aqui em cima, em imagem, ajustes, preto e branco Aplicamos o efeito Ok O próximo passo é Imagem Modo E colocar nessa opção aqui, cores lab Aplicou o efeito também, por enquanto só isso Agora vamos apertar a tecla Ctrl J para duplicar a camada Feito isso, vamos em filtro, outros, alta frequência Clicando aqui, nós vamos deixar esses valores aqui Você pode fazer alguns testes, mas você vê aqui nos detalhes da imagem que está bem detalhado Então geralmente eu uso essa resolução aqui Mas você pode optar da melhor forma que ficar para você Então ok Agora nós vamos aqui no modo Blender E vamos colocar em sobrepor Eu gosto bastante do sobrepor Luz direta também fica bom, mas eu tenho usado bastante sobrepor Beleza? Ok Agora vamos criar uma nova camada aqui embaixo Vamos clicar em curvas Aqui é muito simples, você vai pegar aqui em cima aqui Vai fazer um S Um S mesmo Ó, fraquinho assim E clica no meio E dá um ajustezinho bem fino para ficar no meio Beleza? Pode recuar aqui Pode recuar aqui Por enquanto é só isso Agora nós vamos aqui na opacidade E vamos deixar mais ou menos 30%, 34%, pode variar um pouco Ok? Agora você vai segurar a tecla Shift Vai selecionar a primeira camada A segunda e vai apertar Ctrl G para agrupar Então o efeito já está pronto É isso aí Eu vou mostrar aqui o antes e o depois Vou apagar a imagem Estava só em preto e branco Mas os ajustes ficam dessa forma Certo? Agora ela não vai querer deixar você salvar Então você vai em arquivos Exportar como Aí clica aqui como JPEG E coloca em exportar Beleza? Eu já salvei Então eu não vou fazer novamente Vou baixar aqui Agora vamos para uma explicação rápida Sobre o Ralph Tone no Aspire Vamos abrir o Aspire Criar um novo arquivo As medidas que eu vou usar vai ser 200 por 300 Ok Clica nessa aba aqui Em importar Está aqui na área de trabalho Gato novo Abrir Muito bom Você pode conferir aqui em centralizar Beleza Fechar Agora Vamos em modelar Citar nessa aba aqui Criar um componente A partir de uma imagem selecionada Clicou? Ah, tem que selecionar a imagem Claro Seleciona Clica Beleza Para você ter certeza que o efeito está aplicado É só mudar a vista aqui Que vai ficar dessa forma Ok? Agora vamos aqui em get Ralph Tone Essas dicas de Ralph Tone Eu já fiz no vídeo anterior Mas como eu tratei a imagem Eu vou mostrar o efeito final Como que fica As configurações Que eu usei Tanto no outro vídeo Quanto nesse Vão ser as mesmas Só você selecionar a ferramenta Que inclusive a minha já está configurada Eu vou usar uma ferramenta Vbit de 32mm Só para selecionar Mas eu vou editar As configurações que eu usei Foram essa aqui A minha fresa de Vbit Tem 4mm De cabeça E o grau dela é 90 Porque é 45mm De cada lado As configurações de velocidade Da minha máquina São essa Você tem que configurar De acordo com a sua Ok? Eu já falei sobre isso Em outros vídeos Sobre configurações de fresa Então é só você seguir E qualquer dúvida Me pergunte nos comentários Que eu estarei esclarecendo Clicou em ok Ok Vamos clicar aqui em percursos Está aplicando efeito Você vai clicar aqui Em halftone Só para dar uma olhada As configurações Se você quiser mudar São essas Mais uma vez Certo? Pode vir com paciência Lembrando sempre Mais uma vez Sendo repetitivo Mas é para poder A gente fixar na mente As configurações De velocidade De avanço da máquina É de acordo com cada máquina Ok? Ok Vamos aplicar Certo? Vamos simular Todos os percursos E é isso aí Olha como O halftone Ficou com uma qualidade Excepcional Fica muito bom mesmo Muito bom mesmo Um trabalho muito bonito Qualidade fica excelente Dessa forma Você consegue ajustar Aquela imagem sua Que não está tão nítida Conseguindo uma resolução Bem melhor Beleza galera? Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Tenham conseguido entender Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Se quiser acompanhar Mais algumas ideias E compartilhe com seus amigos Qualquer dúvida Deixe o seu comentário Que eu estarei respondendo Valeu galera? Então fui Tchau 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 Tchau